Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar no mundo fascinante das plantas ideais para apartamentos pequenos. Se você mora em um espaço compacto, não precisa abrir mão da beleza e da harmonia que as plantas podem trazer para sua casa. Vamos descobrir quais são as melhores opções para tornar seu apartamento um oásis verde de tranquilidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber todas as nossas dicas de jardinagem e decoração. Agora, vamos começar! Plantas ideais para apartamentos pequenos Suculentas e cactos As suculentas e cactos são excelentes escolhas para apartamentos pequenos. Elas são pequenas, fáceis de cuidar e adicionam um toque moderno à sua decoração. Além disso, requerem pouca rega, o que é perfeito para quem tem uma agenda corrida. Ficus lirata, figueira lira A ficus lirata, também conhecida como figueira lira, é uma planta de folhagem exuberante que se adapta bem a espaços menores. Suas grandes folhas verdes trazem uma sensação de luxo e elegância ao seu apartamento. Potos O potos é uma planta extremamente versátil e de fácil manutenção. Ele pode ser pendurado em cestos ou colocado em prateleiras. Suas folhas em formato de coração adicionam um toque de charme ao ambiente. Lírio da paz O lírio da paz é uma planta de interior clássica, conhecida por suas flores brancas elegantes. Além de purificar o ar, ele próspera em condições de pouca luz, tornando-o perfeito para apartamentos com menos luminosidade. Mini-orquídeas As mini-orquídeas são uma ótima opção para quem deseja adicionar um toque de sofisticação ao seu apartamento. Elas vêm em uma variedade de cores e são relativamente fáceis de cuidar. E aí estão algumas das melhores plantas ideais para apartamentos pequenos. Lembrando que escolher a planta certa é apenas o primeiro passo. Certifique-se de fornecer a elas o ambiente e os cuidados adequados para que floresçam. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e compartilhe com seus amigos que também adoram plantas. E não se esqueça de deixar seus comentários abaixo, nos contando quais plantas você já tem em seu apartamento ou quais pretende adicionar em breve. Muito obrigado por assistir, e nos vemos em nosso próximo vídeo. Até lá, continue verdejando sua vida com essas maravilhosas plantas de apartamento. Tchau!